Fala rapaziada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Degrau, o canal Notepad Presence Trazendo mais um vídeo aí pra vocês Dessa vez um tutorial aí de finger gun Ou seja, uma arma de dedo Então hoje a gente decidiu passar a visão aí pra vocês De como fazer esse efeito bem diferente Então, lembrando, se você já tá algum tempo aí acompanhando o nosso canal aqui no Notepad Tá querendo evoluir, passar por um próximo nível nas suas edições, suas produções É indispensável que seu primeiro investimento seja no seu conhecimento, nas suas habilidades Então hoje a gente vai tá deixando aí abaixo, no primeiro link fixado no comentário O E-Express, nosso curso profissionalizante de After Que é até importante lembrar, no momento que a gente tá postando um vídeo aqui Tá atualizando o curso, fazendo novos conteúdos, novas ideias O módulo de IA que a gente prometeu também tá entrando aí agora Muitos detalhes pra você tá incrementando aí no seu portfólio Então bem, é basicamente isso Clica ali no link, no comentário fixado abaixo Você vai acessar na direta página do E-Express Você vai tá conhecendo todos os detalhes, além dos bônus que a gente deixa no final da página Mas indo direto pro tutorial então Pra gente tá conseguindo aplicar o nosso finger gun Nossa arma de dedo aqui nessa take A gente vai tá puxando um overlay aqui pra tela Azul ela aqui, que já tem o nosso efeito da arma, né? Você pode tá percebendo aqui E o que a gente vai tá fazendo pra inserir ela na imagem É alterando os blend modes Então pode alterar daqui do normal A gente vai tá colocando em screen Percebe que o tiro que tá aqui, ele já começa a aparecer Tanta fumaça também acaba ficando inclusa no vídeo O que a gente vai tá fazendo é vindo aqui nesse momento Em que a arma atira Vamos dar um CTRL SHIFT D Pra cortar esse restinho aqui, jogar fora E aqui a gente vai ver aonde é o ápice Da onde o artista atira Tá mais ou menos aqui Vamos sincronizar Ótimo sincronizado Percebe que ele já sincronizou aqui no momento A partir daqui a gente vai tá colocando a posição certinho Alterando a escala Um dos efeitos pra incrementar mais a cena Mas aí caso você não tenha um azul flash A gente vai tá deixando também na descrição do vídeo Onde você vai poder tá baixando esse efeitinho aí Bem, então pra gente tá adaptando esse tiro aqui na nossa cena Que você vai fazer é clicar um S E dar um SHIFT D Pra habilitar aqui nossos parâmetros necessários Então de forma até mais simples Pode mesmo clicar aqui Segurar o SHIFT pra segurar a proporção Deixando um pouquinho com menos de escala Vamos colocar lá no momento do tiro Posicionar exatamente Onde a gente quer que o tiro ocorra né Você já pode dar um play Ver o que tá acontecendo Mais ou menos o efeito mesmo E é pra tá incrementando melhor ainda essa cena Você pode dar um CTRL ALT Y A gente vai tá adicionando essa adjustment layer daqui Vamos tá jogando com esse shake nela Que no caso a gente vai tá mexendo em apenas um parâmetro Vai ser a amplitude nossa Se você reparar aí vai ver que o shake já tá habilitado na nossa cena Pode tá habilitando os keyframes aí no momento do tiro Aqui, percebe? Tá em 1 O frame antes a gente já não quer essa movimentação toda Então pode tá jogando lá pra 0 Lindo aqui pra vocês visualizarem melhor E aí lá no final Mais ou menos o lugar aí onde você quiser Pode tá diminuindo pra 0 Também Aí você vai ver o que fica melhor na sua cena Pode selecionar os keyframes Dá um F9 nele Esse shake já deu um tempinho a mais A gente pode tá jogando aí um levels Basicamente é bom você fazer essa inserção do tiro Ali no momento certinho Pode habilitar os keyframes aqui em histogram Deixando a posição que tá mesmo Avança o keyframe pra frente A gente vai tá mexendo aqui nessa setinha Deixando uma iluminação interessante aí pra sua cena Acredito que aqui vai ficar legal Aí você pode tá jogando os keyframes Não muito da bem pra frente Porque a iluminação do tiro não é pra durar muito Pega essa seta aqui Volta ao normal e vai perder a iluminação E aí você já consegue um visual bem maneiro aí Olhando de cima é um efeito bem básico Realmente Você vai tá expandindo o seu conhecimento lá dentro do Express O lugar pra você tá se desenvolvendo até com outros editores E lembrando também da oferta que tá já ativa Onde você pode levar o down effects Um 50% de desconto se você levar o Express junto Podendo ser considerado uma biblioteca de efeitos Os efeitos mais premium A gente desenvolve que muitos membros da comunidade Também aproveita pra compartilhar lá dentro E a gente divulga pra tá crescendo mais e mais a comunidade Se você estiver enxergando que é isso que você tá precisando aí pra evoluir As vagas tão abertas Vale muito a pena você clicar no link aí abaixo pra tá acessando Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Pode dar um like aí também Se inscrever no canal Vai tá apoiando bastante A T-Bed não para de crescer graças a vocês Fortalece aí Se inscreve Dá um like Comenta se você quiser também E bem é isso Valeu pra quem ficou até aqui Espero ter conseguido agregar pra vocês Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau Tchau